Em tempos de incerteza e desespero, quando a alma da nação clama por justiça, paz e equilíbrio, as forças celestiais se movem de maneira surpreendente, revelando mensagens que ecoam nos corações de todos que têm ouvidos para ouvir. E é nesse contexto que os arcanjos mensageiros divinos aparecem para guiar o caminho da humanidade. O Brasil, uma terra abençoada com diversidade e riqueza espiritual, agora enfrenta um momento crítico. No dia 6 de outubro de 2024, as eleições para prefeito e vereadores marcarão um dos momentos mais decisivos da história recente do país. Em meio ao caos político, econômico e social, Arcanjo Gabriel, o portador das revelações divinas, desceu com uma mensagem chocante que deixou a todos sem palavras. Antes de mergulharmos nessas revelações, se você acredita no poder transformador da espiritualidade e na força da mudança, escreva nos comentários abaixo três objetivos pessoais que você deseja manifestar até o final desse ano. Isso mesmo. Você sabia que seu desejo sincero e sua intenção clara são decretos poderosos que reverberam por todo o universo? Quando essas intenções são lançadas em um ambiente de energia compartilhada, onde muitas pessoas se unem com o mesmo propósito, cria-se uma corrente de prosperidade, abundância e realização. É nesse fluxo que seus pedidos começam a tomar forma. Você começará a notar que pessoas inesperadas surgem para te ajudar ou situações que antes pareciam estagnadas começam a se mover com uma fluidez surpreendente. Será como se o universo estivesse conspirando ao seu favor, guiando você com uma mão divina, iluminando o caminho para algo muito maior, algo que você verdadeiramente merece. Agora vamos às revelações de Arcanjo Gabriel para as eleições de 2024 no Brasil. Essas mensagens trarão orientação para enfrentar os desafios deste período tão crucial e, principalmente, nos conduzirão em direção à realização dos nossos desejos mais profundos. Fique atento aos sinais, pois eles serão as chaves para receber o melhor que este vasto e ilimitado universo tem a oferecer. E lembre-se, você é digno de todas as bênçãos. Juntos vamos descobrir o que Arcanjo Gabriel tem a nos revelar e como essas previsões impactarão o destino do nosso país e de cada um de nós. A visão reveladora, o juízo de Arcanjo Gabriel. Em uma visão celestial, Arcanjo Gabriel, acompanhado por Arcanjo Miguel, revelou que este não será apenas um evento político comum. O céu está em guerra e as forças da luz e das trevas travam batalhas silenciosas, invisíveis aos olhos mortais, mas sentidas profundamente no espírito de cada brasileiro. Gabriel, o mensageiro da Boa Nova, trouxe uma profecia que ecoa as palavras das Escrituras. E então, no tempo do fim, o juízo virá sobre as nações, e os reis e governantes cairão como folhas ao vento se não forem fiéis aos desígnios do Senhor. O alerta divino, a escolha do povo. Arcanjo Gabriel revelou que o livre-arbítrio do povo será testado como nunca antes. No dia das eleições, a escolha de cada cidadão não será apenas uma decisão política, mas uma declaração espiritual. Aqueles que forem guiados pela verdade e pela luz terão seus caminhos iluminados. No entanto, os que se deixarem levar pela corrupção, mentira e desonestidade estarão abrindo as portas para a escuridão. Gabriel apontou que muitos dos candidatos carregam em suas almas intenções ocultas, alianças com forças que querem manipular e controlar o destino do país. Mas ele também trouxe esperança. Entre eles, há aqueles escolhidos para restaurar a justiça, governar com retidão e trazer um novo tempo de prosperidade. A batalha será árdua, mas o povo, guiado pela luz de Deus, pode vencer. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cita em Romanos 12, 2. O papel de Arcanjo Miguel A defesa da justiça Ao lado de Gabriel Arcanjo Miguel, o guerreiro celestial, ergueu sua espada flamejante e falou ao coração do Brasil. Sua missão é clara, proteger os justos, defender aqueles que se levantam pela verdade e assegurar que mesmo em meio à turbulência, a vontade divina prevaleça. Miguel revelou que o Brasil está em uma encruzilhada espiritual. O que está em jogo vai além da política. É a alma da nação que está sendo decidida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Cita em Isaías 41, 10. O dia 6 de outubro, o apelo dos céus. Conforme o dia 6 de outubro se aproxima, os arcanjos alertam que é fundamental que cada cidadão busque orientação espiritual, pois as forças negativas tentarão confundir, enganar e desviar a verdadeira escolha. O voto não será apenas um direito cívico, mas um ato de fé, um compromisso com o futuro do país e com o propósito divino. Arcanjo Gabriel revelou que no momento exato da eleição, um grande sinal será dado aos corações atentos. Aqueles que permanecerem firmes na luz sentirão uma paz indescritível ao exercer em seu voto, sabendo que estão contribuindo para o plano celestial. Porém, os que sucumbirem ao engano sentirão um peso, uma inquietação, como se estivessem traindo sua própria alma. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cita em Mateus 22, 14. O tempo está se esgotando. A profecia de Arcanjo Gabriel nos lembra que estamos à beira de uma mudança monumental, e cada um de nós carrega a responsabilidade de ser um instrumento da luz. O destino do Brasil está em nossas mãos. E as forças celestiais estão prontas para lutar ao nosso lado, se estivermos dispostos a seguir o caminho da verdade. No dia 6 de outubro de 2024, as palavras de Gabriel ecoarão nas urnas, e o céu observará atentamente o destino de uma nação que, há muito tempo, tem um papel especial no grande plano divino. Que cada coração brasileiro seja guiado pela sabedoria, pela justiça e pela luz eterna. A batalha está próxima, e as palavras de Arcanjo Miguel ressoam com poder. Quem como Deus? Sinais reveladores e o que fazer? As instruções dos arcanjos. Conforme as palavras de Arcanjo Gabriel ecoam em nossos corações, ele nos alerta sobre sinais claros e profundos que surgirão nos dias que antecedem as eleições de 2024. Esses sinais são enviados para guiar aqueles que têm olhos espirituais abertos, mostrando a verdade oculta por trás das máscaras. E nesse contexto, o que devemos fazer é fundamental para alinhar nossa escolha ao propósito divino. Sinais Celestiais O chamado de Gabriel Gabriel revelou que, nos dias anteriores ao pleito, uma série de sinais espirituais será manifestada como um aviso para aqueles que estão atentos. Alguns desses sinais serão sonhos reveladores. Muitos brasileiros terão sonhos intensos e vívidos, nos quais mensagens simbólicas serão passadas. Arcanjo Gabriel pede que prestemos atenção a esses sonhos, pois eles trarão pistas sobre o caminho a seguir. Se você sonhar com luzes brilhantes, caminhos longos ou figuras que parecem guiar, saiba que esses são mensageiros divinos que tentam orientá-lo. Sentimentos de paz ou angústia Ao se aproximar do dia da eleição, Gabriel alerta que o coração daqueles alinhados à verdade divina sentirá uma paz inexplicável ao pensar em determinados candidatos. Por outro lado, haverá uma sensação de angústia, um peso no coração, ao considerar escolhas que vão contra o plano celestial. Ouça a sua intuição, pois ela será o sussurro dos céus. Sinais na natureza A natureza, muitas vezes ignorada, também será uma mensageira do divino. Observe o comportamento dos animais, o vento que sopra de maneira incomum ou a queda repentina de chuva em momentos cruciais. Gabriel menciona que essas mudanças repentinas na natureza servirão como um lembrete de que o céu está observando, e o equilíbrio da criação reflete o equilíbrio espiritual que está sendo buscado no Brasil. O Senhor fará justiça e juízo sobre a terra, e as suas criaturas serão testemunhas de sua glória. Cita em Salmo 96, 13 O que fazer? As instruções divinas Diante dessas manifestações, Arcanjo Gabriel nos deixa orientações claras sobre como agir para que cada um de nós se alinhe com o plano divino durante este momento crítico. Ore antes de votar. Gabriel pede que todo cidadão se conecte com Deus antes de ir às urnas. Uma simples oração, pedindo iluminação e sabedoria, abrirá o caminho para que a verdade flua através de sua decisão. Não vote com pressa, não se deixe influenciar pelas aparências. Ore, respire profundamente e confie que sua escolha será guiada pela luz. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Cita em Mateus 7, 7 Busque a verdade com o coração No turbilhão de informações e falsas promessas, Gabriel enfatiza que a verdade será sentida no coração. Pergunte a si mesmo, este candidato busca o bem comum ou apenas o poder? Suas palavras trazem paz ou provocam divisões? Essas respostas surgirão como um raio de claridade em sua mente, se você buscar com sinceridade. Unidade em oração Gabriel revelou que nos dias que antecedem as eleições, aqueles que desejam o bem para o Brasil devem se unir em espírito, formando uma corrente de oração. Cada família, cada grupo de amigos, pode dedicar alguns minutos diários a orar pelo futuro do país. Essa corrente de luz subirá ao céu e será um escudo de proteção contra as forças da escuridão que tentam manipular o destino da nação. Ação e vigilância Embora a espiritualidade seja fundamental, Gabriel também nos lembra que devemos agir de maneira prática e estar vigilantes. Cita em Mateus 7, 24 O papel da esperança e da fé Finalmente, Arcanjo Gabriel enfatiza que este momento, por mais sombrio que pareça, também é um tempo de esperança. O Brasil está prestes a renascer e cada voto, cada oração, será uma semente plantada no solo da nova era que está por vir. Ele nos lembra que o desfecho desta eleição não será decidido apenas nas urnas, mas no espírito de cada brasileiro que se conecta com o propósito divino. Não devemos temer. Gabriel nos assegura que as forças da luz estão em movimento e que aqueles que permanecerem firmes na fé serão recompensados. Ele clama para que o povo brasileiro mantenha viva a chama da esperança, sabendo que, independentemente do resultado imediato, o plano maior de Deus está se desenrolando. A escuridão nunca vencerá, pois a luz é eterna. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cita em João 8, 12 Prepare-se, Brasil. O dia 6 de outubro de 2024 será mais do que uma escolha política. Será uma batalha espiritual pela alma de uma nação. Que cada um de nós esteja pronto para responder ao chamado dos céus com coragem, fé e a certeza de que o bem sempre triunfará. Arcanjo Gabriel, em sua revelação divina, nos lembra de algo essencial, a consciência. Este é o momento em que cada um de nós deve se voltar para dentro e se conectar com a essência daquilo que é verdadeiro e eterno. A conscientização é o primeiro passo para a elevação espiritual, pois quando reconhecemos o poder das nossas escolhas, não apenas no plano físico, mas no plano espiritual, entendemos que somos instrumentos do divino. Gabriel enfatiza que as eleições de 2024 não são meramente um ato de cidadania, ou um direito político. Elas representam a oportunidade para uma elevação coletiva, uma chance de o Brasil se reconectar com os princípios que uma vez o definiram como uma nação de fé, esperança e perseverança. A conscientização aqui significa despertar para o impacto que cada escolha tem, não apenas em nossas vidas imediatas, mas na construção de um futuro fundamentado em valores espirituais sólidos. Este é o momento de perguntar a nós mesmos, estamos sendo fiéis aos nossos princípios e valores? Ao votar, estamos alinhando nossas decisões à justiça, à verdade e ao bem comum? Ou estamos nos deixando levar pelas ilusões temporárias e promessas vazias? Examinai tudo. Retende o bem. Cita em 1 Tessalonicenses 5.21 Gabriel revela que a verdadeira batalha acontece dentro de cada um de nós. Não é uma guerra de espadas ou palavras, mas uma guerra entre os princípios da luz e as tentações da escuridão. A elevação espiritual, portanto, não é algo que ocorre automaticamente. É uma escolha consciente de buscar o que é certo e nobre, mesmo quando o mundo nos apresenta atalhos fáceis e sedutores. Ele nos convida a refletir. Estamos dispostos a trilhar o caminho mais difícil, mas também o mais justo e correto? Arcanjo Miguel, com sua espada flamejante, está ao nosso lado, lutando contra as forças da mentira e da corrupção, mas nós também devemos fazer nossa parte. A elevação espiritual requer disciplina, coragem e um compromisso inabalável com nossos valores. Gabriel nos alerta que, em momentos de dúvida, devemos olhar para o alto, buscar a orientação divina e confiar que o caminho da verdade sempre nos levará à luz. Ele nos lembra que cada ato de fé e integridade nos aproxima do propósito divino. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Cita em Efésios 6, 12. Gabriel nos ensina que a verdadeira conexão com o divino acontece no silêncio da alma, onde a voz de Deus pode ser ouvida sem interferências. Conectar-se com o divino é um ato de humildade, onde reconhecemos que nossas próprias vontades e desejos devem ser submetidos à vontade superior de Deus. Neste momento decisivo para o Brasil, ele nos convida a fazer uma pausa e ouvir, ouvir o que Deus quer para a nossa nação, ouvir o que nosso Espírito nos diz sobre a verdade e, acima de tudo, ouvir com o coração. Só assim seremos capazes de distinguir o que é passageiro do que é eterno, o que é falso do que é verdadeiro. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Cita em Salmos 46, 10. Seguir nossos princípios e valores, a base de toda decisão. Arcanjo Gabriel finaliza sua mensagem com um lembrete poderoso. Nossos princípios e valores são a base de toda decisão justa. Neste momento de grande turbulência, é fácil ser arrastado pelas ondas de desinformação e promessas vazias. Mas Gabriel pede que permaneçamos ancorados nos ensinamentos de Deus, naquilo que é imutável e verdadeiro. Ele nos chama a viver de acordo com a integridade, a justiça, o amor ao próximo e a verdade, valores que transcendem qualquer agenda política. Quando nossas decisões são baseadas nesses princípios, elas se tornam atos de fé, de elevação espiritual e de conexão com o divino. Seguir nossos princípios e valores significa escolher o bem, mesmo que isso exija sacrifício, defender a verdade mesmo quando ela é impopular, agir com justiça, especialmente para com os mais vulneráveis, buscar a paz e a harmonia em todas as nossas relações. O que é que o Senhor exige de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Cita em Miqueias 6, 8. As revelações de Arcanjo Gabriel e Arcanjo Miguel são claras. O destino do Brasil está nas mãos de seu povo. O que faremos no dia 6 de outubro de 2024 determinará não apenas o curso da política, mas o curso espiritual da nação. Cada voto será uma declaração de fé, uma escolha entre a luz e as trevas. Que sigamos os ensinamentos dos arcanjos, nos elevemos espiritualmente e permaneçamos fiéis aos nossos princípios e valores, sabendo que Deus está conosco e que, com ele, o Brasil pode trilhar um caminho de luz. Justiça e verdade. Arcanjo Gabriel, em sua mensagem reveladora, nos lembra de uma verdade que muitas vezes esquecemos. Nós somos os protagonistas de nossa própria história. Nenhuma mudança real e duradoura pode acontecer sem que cada um de nós assuma seu papel de responsabilidade. O destino do Brasil, sua liberdade, prosperidade e independência está nas mãos de cada brasileiro e o momento de agir é agora. A responsabilidade que recai sobre nós neste momento é grandiosa, mas não devemos temer. Gabriel nos lembra que Deus deu a cada ser humano o poder do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E com esse poder vem a responsabilidade de usar nossas escolhas para criar um futuro melhor. No dia 6 de outubro de 2024, não seremos apenas eleitores, mas guardiões da liberdade e da prosperidade de nossa nação. Aqueles que não assumem sua responsabilidade entregam o controle de suas vidas às circunstâncias e às forças externas. Mas nós não fomos criados para ser meros espectadores da nossa própria história. Cada voto, cada ato de consciência e integridade é uma declaração de que estamos comprometidos com a construção de um Brasil mais justo e próspero. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Cita em Gálatas 6, 9. Ao assumirmos nossa responsabilidade, tornamos-nos protagonistas de nossa própria liberdade. Gabriel nos ensina que a verdadeira liberdade começa dentro de nós, no momento em que escolhemos ser guiados pela verdade e pela justiça. A liberdade que tantos buscaram e lutaram para conquistar deve ser defendida diariamente, através de nossas decisões conscientes e ações justas. A prosperidade que desejamos para o Brasil não virá como um presente entregue de fora, mas será o fruto das nossas escolhas e esforços coletivos. Gabriel nos revela que Deus quer ver este país prosperar, florescer e se tornar um exemplo de justiça, harmonia e desenvolvimento. Porém, essa prosperidade não será alcançada enquanto houver injustiça, corrupção e divisões entre o povo. Cada um de nós, ao votar, ao agir com integridade, está plantando as sementes da prosperidade. Nossa união, nosso compromisso com o bem comum e nossa busca pela verdade são os pilares que sustentarão o futuro próspero que desejamos. O Brasil tem um potencial imenso e Gabriel nos assegura que se cada brasileiro fizer sua parte, veremos esse potencial se manifestar em todas as áreas da sociedade. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que promovem a paz. Cita em Tiago 3,18. Neste contexto, a independência ganha um novo significado. Não se trata apenas da independência política ou econômica, mas de uma independência espiritual. Seremos verdadeiramente independentes quando formos capazes de viver de acordo com nossos princípios, livres das correntes do egoísmo, da corrupção e da ganância. Arcanjo Gabriel nos revela que, para o Brasil alcançar sua verdadeira independência, é necessário que cada cidadão se liberte das amarras da apatia e da desinformação. A verdadeira independência só será alcançada quando cada brasileiro tiver consciência de sua importância no processo de construção de uma nação justa, livre e próspera. Nós somos os arquitetos desse novo Brasil. A independência que buscamos começa dentro de nós, nas nossas escolhas diárias, na forma como tratamos o próximo, no compromisso com a verdade e a justiça. O Brasil que desejamos para o futuro não será construído por líderes ou governos isolados, mas pelo esforço e responsabilidade de cada um de nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cita em João 8, 32. Gabriel nos convida a despertar. Despertar para o nosso papel de protagonistas da história, para a nossa responsabilidade de garantir que o Brasil continue sendo uma terra de liberdade, prosperidade e independência. Este é um chamado à ação, um convite para que cada brasileiro compreenda que seu papel não é passivo, mas ativo e fundamental na construção do futuro. Não podemos esperar que a mudança venha de fora. Nós somos a mudança que o Brasil precisa. Cada voto, cada ato de integridade, cada escolha alinhada com os princípios divinos, será uma contribuição para o futuro que tanto almejamos. A responsabilidade é grande, mas a recompensa será ainda maior. Arcanjo Gabriel e Arcanjo Miguel estão ao nosso lado, prontos para lutar conosco nesta batalha espiritual e moral. Eles nos asseguram que, se permanecermos firmes em nossos princípios, se nos unirmos em busca da verdade e da justiça, o Brasil verá uma nova era de prosperidade, liberdade e verdadeira independência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cita, em 2 Cronicas 7, 14. Que estejamos prontos para responder ao chamado dos céus, assumindo nossa responsabilidade, sendo protagonistas de um Brasil livre, próspero e verdadeiramente independente. A escolha é nossa. O futuro é agora. Diante de todas as revelações de Arcanjo Gabriel e da nossa responsabilidade como protagonistas de um novo Brasil, há uma orientação sagrada que ecoa dos céus, uma mensagem tão profunda que toca as fibras mais sensíveis da nossa alma. Neste momento crucial, em que o destino do país está em jogo, a voz de Deus fala ao nosso coração, convidando-nos a uma jornada de transformação espiritual que nos levará a um futuro de luz, paz e justiça. Gabriel, com sua ternura celestial, nos traz uma orientação divina que, embora simples, carrega a força de um universo de significados. Amar e servir ao próximo. Em um mundo marcado pela divisão, pela indiferença e pelo egoísmo, esta mensagem nos chama para um caminho mais elevado, um caminho de compaixão e empatia. Ele nos lembra que cada gesto de amor tem o poder de transformar não só quem o recebe, mas também quem o pratica. O amor é a chave que abre as portas da verdadeira liberdade e da verdadeira prosperidade. Gabriel nos convida a olhar para nossos irmãos e irmãs brasileiros, não como concorrentes ou adversários, mas como companheiros de jornada, todos buscando a mesma paz, a mesma dignidade, o mesmo direito de viver uma vida plena. Neste momento de escolha, ele nos pede para refletir. Estamos amando o próximo em nossas ações? Estamos sendo justos, honestos e empáticos em nossas escolhas? Ou estamos fechando nossos corações para a dor do outro, ignorando as necessidades dos que estão ao nosso redor? A verdadeira independência só pode ser alcançada quando nos libertamos da prisão do egoísmo e abraçamos o caminho do amor e do serviço ao próximo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Cita em João 13, 34. Imagine por um momento cada lágrima derramada pelas mães que lutam para alimentar seus filhos, cada prece silenciosa feita pelos trabalhadores que, mesmo com dificuldades, saem todos os dias para sustentar suas famílias. Imagine as crianças que olham para o futuro com esperança, mesmo diante das adversidades. Essas lágrimas, essas preces, esses olhares são os clamores da alma brasileira que ecoam nos céus, pedindo por um país melhor, por justiça e por dignidade. Nós não podemos ignorar esse clamor. Arcanjo Gabriel nos revela que em cada lágrima há um pedido de ajuda, um grito por transformação. E Deus escuta. Ele vê cada dor, cada sofrimento e, em sua infinita misericórdia, está pronto para curar e restaurar, mas Ele pede que sejamos Suas mãos e Seus pés na terra. Somos chamados para agir, para ser a resposta a essas orações. Não podemos permanecer indiferentes ao sofrimento do próximo, pois a dor de um é a dor de todos. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Cita em Mateus 5, 4. Gabriel nos pede para olhar além das aparências, para enxergar a essência de cada ser humano. Em cada rosto, há uma história de luta, de fé e de esperança. E se ao votar, lembrássemos dessas histórias? E se ao fazer nossas escolhas, pensássemos nas vidas que serão afetadas por cada decisão que tomamos? Esse é o chamado da consciência, o chamado do amor que Gabriel nos traz. Gabriel nos ensina que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de força e transformação. Cada lágrima que derramamos em compaixão pelo sofrimento do outro, cada lágrima que escorre por sentir a dor da injustiça, é uma semente plantada para um futuro de esperança. Chorar pelo próximo é um ato de profundo amor. Arcanjo Miguel, com seu poder protetor, nos lembra que as lágrimas de justiça nunca serão em vão. Deus vê cada gesto de bondade, cada escolha honesta, cada coração que se comove com a dor do outro. E Ele promete que, ao final, essas lágrimas serão transformadas em rios de alegria, pois aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão. Cita em Salmos 126, 5. As lágrimas da alma brasileira são também um sinal de que há esperança, de que o desejo por um futuro melhor ainda vive em cada coração. Gabriel nos revela que o Brasil tem um destino grandioso, mas esse destino depende de cada um de nós. Se estivermos dispostos a amar e servir, se estivermos dispostos a ouvir o clamor do próximo e agir com justiça, veremos uma transformação sem precedentes. Neste momento, os céus se abrem para derramar sobre o Brasil uma luz de cura, de restauração e de esperança. E, se cada um de nós fizer sua parte, veremos uma nação renascer das cinzas, como o sol que desponta no horizonte após a longa noite. Que as lágrimas que derramamos hoje se transformem nas bênçãos que colheremos amanhã. Que cada coração brasileiro seja tocado por essa mensagem de amor e compaixão. Que cada um de nós se levante como um protagonista de sua própria história, sabendo que o futuro do Brasil está nas nossas mãos, mas também no nosso coração. As lágrimas que escorrem agora são a promessa de um amanhã melhor. E Deus está conosco em cada passo desse caminho. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos, se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.